Programa Zona Esportiva, apoio cultural, Umbra, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Argos Veículos, a credibilidade você encontra aqui há mais de 28 anos. Usina, suprimentos industriais, toda a linha de ferramentas manuais elétricas e pneumáticas. Marcialinho Insulfilmes, aplicação de insulfilmes automotivos residenciais e comerciais. Planeta Bola, a casa dos moleiros de Santa Maria. Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta, meio-dia, na TV Santa Maria, canal 19 da NET e você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde, nós postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode ir assistindo no Facebook ou no Instagram, dar uma olhada no convidado que esteve aqui ou mesmo ver programas anteriores que ficam ali alojados, dar uma relembrada nos assuntos. Nosso apoiadores culturais são Umbra, Santa Maria, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Argos Veículos, a credibilidade você encontra aqui há mais de 28 anos. Usina, suprimentos industriais, toda a linha de ferramentas manuais, elétricas e pneumáticas. MC, aplicação de insulfilmes automotivos residenciais e comerciais, ali na rua Pedro Moraes Germani 319 e Planeta Bola, a casa dos boleiros de Santa Maria. José Ademir, futebol de mesa. Há algum tempo a gente não conversava com ele, que satisfação que você está aqui com a gente. Que legal. Nossa saudação em nome da Associação do Infume aos espectadores e realmente fazia algum tempo que a gente não comparecia para fazer uma explanação do futebol de mesa. Pois é, a gente conversou, né? Eu acho que foi antes da pandemia que a gente conversou a última vez. É, faz bastante tempo. Nós temos que agradecer a oportunidade e estamos à disposição. Conversamos sobre qualquer assunto referente ao futebol de mesa. Vamos conversar um pouquinho sobre 2022. Fala pra gente o que aconteceu em 2022, de novidades, o que a gente teve de andamento, de competição. Eu sei que foram muitos que eu acompanhei pelas redes sociais e estavam seguindo fazendo competições. É, o ano de 2021 começou meio atípico, né? Porque a gente, em 2022, porque em 2021 a gente teve uma reestruturação a partir de meados do ano, a volta da pandemia. E aí em 2022 a gente, pra organizar dentro do clube, a gente mudou de sala. Então a gente teve uma série de reformas a fazer, aquisição de materiais, coisas que, sabe como é que é, se se deteriora, a gente tem que dar manutenção. A Amifumi tá se tornando uma lojinha com seus, como é que é, adereços, é camisa, é bandeira, é as mesas, é copos, é boné, essas coisas, tudo a gente tá programando pra quê? Nossos associados, a um momento em que for participar de uma outra competição em outro local, ele vá com uma indumentária da nossa associação. E a partir do meio de maio a gente já começou a uma estruturação melhor, já tínhamos, tivemos os campeonatos, a Copa da Cidade de Santa Maria, no mês de agosto a gente teve um evento muito bonito no Royal Shopping, em parceria do Royal Shopping, Prefeitura e Amifumi, a gente fez o campeonato cidadino, né? Aí em comemoração ao mês do esporte, né? Depois no final do ano voltamos ao Shopping pra fazer a nossa Copa do Mundo. Temos a nossa Copa Farroupilha aqui no mês de setembro também. Então foi uma série de campeonatos que a gente promoveu e reuniu um número expressivo de participantes e inclusive nessas participações no Royal, a presença do público foi bem interessante, as pessoas se familiarizando e se, como é que se diz, relembrando os bons tempos de criança e tudo. E aí a gente faz competições nessas aparições no shopping, a gente promove competições pai e filho, gol a gol, essas coisas e tudo assim, pra enturmar o público com o nosso esporte e a nossa associação. Também, dentro desse mesmo espaço, assim, de angariar mais pessoas e divulgar e expandir os nossos limites, a gente tem uma parceria com uma associação Pércio Reis e com o Stand Games, onde cada um desses locais já tem uma mesa Amifume pra que os adeptos de outros esportes e outras associações e outras coisas possam brincar e participar também. Que bom, que bom. Me diga uma coisa, quantas competições tiveram em 2022? Em 2022, assim ó, nós temos uma competição que a gente intitulou a Copa das Copas. A Copa Amifume é uma competição que ela tem uma etapa por mês. Essa competição, ela reúne todos, a gente faz o sorteio, a disputa entre todos, o campeão tem um número de x de pontos, depois os outros vão somando pra baixo. Entende? Até chegar, começa com dez, termina com um. A partir do décimo primeiro tem um ponto, então aí esses pontos são somados por etapas, mês a mês. No final do ano, aquele que tiver o maior número de pontos é um troféu rotativo, o troféu ele, tu ganha ele no mês, mas na realidade tu fica com uma medalha. Claro. E conta o ponto e o troféu rotativo, então tu num outro mês devolve o troféu e participa. Então, aí no final do ano, aquele que tiver o maior número de pontos leva o troféu em definitivo. É o tipo de um ranque, né? É um ranqueamento, é um ranqueamento, exatamente. Vai ranqueando e depois o melhor posicionado fica com o troféu. Isso aí, isso aí. Que bom, aí a cada mês tem uma competição praticamente. Cada mês, nós temos cada mês duas competições, porque tem essa competição que é no último sábado de cada mês e no começo do mês, no segundo sábado, a gente faz uma competição que a gente chama comemorativa ou em homenagem a alguém. Então, a gente usa a Copa, como eu te disse, a Copa de Santa Maria, a Copa Farroupilha, o ano passado a gente teve a Copa do Mundo e a gente tem a nossa Champions, tem Libertadores e essas copas que a gente faz copiando de outros certames mundiais. Então, a gente tem, o ano passado nós tivemos, eu acho que umas 40 competições durante o ano todo. Sem contar que tem, nas noites de treino, a gente promove uma competiçãozinha assim para motivar o pessoal. Claro. Então, a gente fez a Copa Barrados no Baile, Copa do Mundo Barrados no Baile, que foram com aquelas seleções que não se classificaram para a Copa, que ficaram para fora. Então, é outra competição. E teve também a Copa Rock'n'Gol. Essa é interessante, porque a gente faz a Copa Rock'n'Gol em dois turnos. O primeiro turno é disputado com bandas nacionais. Os times todos têm nome de bandas nacionais. E o segundo turno só com nomes de bandas estrangeiras, internacionais no caso. E aí depois os dois campeões se disputam para saber quem é o super campeão da Copa. E é interessante. E os troféus são troféus. O troféu da Copa da Banda Nacional é o Planeta Atlântida, o símbolo do Planeta Atlântida. O Internacional Rock'n'Gol. E o Master, a gente usou Woodstock, o encontro internacional, aquele de Woodstock. Então, que foi um símbolo enorme para o mundo todo. Me diga uma coisa. Sempre no 21 de abril ou vocês fizeram em outros locais também as competições? Não, a gente sai fora. Sempre que a gente recebe um convite, a gente programa para sair, onde a gente for. Hoje a gente tem um apoio da Prefeitura. E onde a Prefeitura estiver, a Secretaria de Esporte estiver, e tiver uma promoção, um patrocínio com alguém, uma outra pessoa, a gente vai. Aí, não temos locais. Quantas competições fizeram fora esse ano de 2022? Nós fizemos cinco competições fora. Cinco competições fora. Nós tivemos duas vezes no Shopping. Nós tivemos uma outra vez na Persio Reis. Nós já tivemos lá no Stand Game. Eu acho que foi três vezes no Shopping. Não, duas vezes no Shopping. Não me lembro. Mas foi umas quatro, cinco vezes que nós tivemos fora dessa acessão. O pessoal que quiser uma competição de vocês convidar, como é que eles têm que proceder? Ele entra no nosso grupo ali. Nós temos lá no nosso Facebook, né? José Ademir Rodrigues, barra Amigos do Futebol de Mesa, ou Associação Amigos do Futebol de Mesa. Entra ali e nos manda uma mensagem, uma coisa ou outra. E no nosso WhatsApp também, 99951572. E tem o André também, André Bortolotto. Procurar André Bortolotto no Facebook também dá. Fabrício Teixeira também. Só procurar essas pessoas. A gente, qualquer mensagem que a gente receber, a gente corre atrás. Estamos sempre, estamos à disposição sempre para qualquer evento, em qualquer lugar. A sede está no 21 de abril. Continuamos, fomos muito bem acolhidos. Somos a primeira associação a se instalar depois da Reforma 91 e continuamos vivos até hoje. Vão fazer nove anos já. Quantos componentes vocês têm na associação? Hoje nós estamos em volta de 15 componentes. E tem os, como é que se diz, os voláteis que vão em volta. Os avulsos ali que aparecem ali. Os avulsos, aqueles que vão em volta. Vão de curioso ali. Vão lá um dia. Aí todo o laço desaparece. É, mas a gente, nesse caso, a gente sempre procura manter um, como é que se diz, um nível assim, em que tu nunca desmotive o participante. A gente sempre procura numa brincadeira, num treino, numa participação. A gente procura motivar a pessoa para que ela faça parte do grupo e para que ela se enturne com a gente. E é um esporte gostoso. Sim. É uma brincadeirinha gostosa. Vocês têm trabalhado agorizada, assim, para o edifício? Nos locais onde a gente vai sempre tem agorizada, né? Então, no próprio shopping ali, deu muita agorizada. Deu barra. Foi muito bacana mesmo. Porque ali pode motivar e aí dá uma oxigenação, que aí pode multiplicar, né? Sim, sim. A nossa intenção sempre foi essa. Inclusive, nós temos, desde o começo, um projeto e falta verbo, falta isso e falta aquilo. A gente não conseguiu. E a gente tá tentando, esse ano já começamos, a prova está, a associação Persio Reis, né? Então, seria assim, ó. As escolas. A gente quer introduzir o futebol de mesa nas escolas. Nós já registramos esse... Quando a gente colocou nosso projeto para a prefeitura, sempre foi uma ambição nossa... Trabalhar nas escolas. Já fizemos o clube da... Logo que a gente abriu o clube 21 de abril lá, que foi aberto, a gente foi em várias escolas do bairro de Tararé ali. E a gente promoveu o campeonato gol a gol só com iniciantes, só com crianças. Nós chegamos a ter 28 meninos lá, batendo bolinha lá. E a gente abre mão também para o público feminino. Nós não temos restrição nenhuma. Tanto que o ano passado, na competição que a gente teve, no ano de 2021, a gente fez uma competição no Royal e tinha meninas jogando futebol de mesa conosco lá. Tranquilamente, sem problema. Não temos restrição nenhuma. A gente ensina, a gente ajuda, a gente... E as pessoas se divertem da melhor forma possível. Bom, aí, 2023 agora, qual é a expectativa de vocês? Quais são os projetos? É, o nosso projeto continua sendo bandeira maior, o projeto das escolas. A nossa parceria com a Secretaria do Município, o Secretaria de Esporte e Lazer do Município aí, O secretário Juvan tem nos dado... Atleta, né? Então, tem nos dado disponibilidade, disponibilizado recursos para transporte, essas coisas. E aonde a gente consegue alguma coisa, uma competição, precisa de uma premiação. Então, está nos faltando, a gente corre com ele e ele sempre nos... Dá um apoio. Nos franquia, né? E, assim, as parcerias que estão tendo com o Royal Plaza, a Prefeitura. Nós já estivemos no Praça Nova também. Então, a gente está sempre procurando ambientes. Já estamos tratativos com uma outra empresa de Santa Maria aí, para a gente fazer uma competição dentro da empresa. Já fizemos, há algum tempo atrás, quando a Super Alto tinha o showroom ali no posto Dutra, no seu Carlinhos, né? A gente fez uma competição muito boa ali. E, então, a nossa ambição é sair fora. O Clube 21 vai ficar na nossa sede para nós ter onde guardar o material e, ao não ter outra coisa, a gente vai lá treinar. Mas, se a gente puder sair e colocar três, quatro, sei lá quantas mesas for possível em qualquer lugar, desde que a gente tenha condição de levar, nós temos o material, nós temos os botões, nós temos todo o material necessário. A pessoa não precisa levar nada, não precisa ter nada. Ela chega lá, ela vai ter condição de floregar, se divertir, de graça, não paga nada. E a gente possibilita as regras, o ensinamento de todas as competições para participar de uma competição. Se alguma empresa, alguma associação desejar uma competição que vocês realizem lá, de repente algum clube, alguma associação que esteja aí nos acompanhando, que tem esse interesse, o que que, primordialmente, eles precisam oferecer a vocês? É como eu te disse, né? O nosso material, ele está disponível para qualquer lugar, nós levamos ele para qualquer lugar, não precisa ter nada. O que que a gente precisa? O transporte e uma premiação. Transporte para as mesas? Transporte para as mesas, que o transporte é uma mesa, por ser uma mesa oficial, ela é uma mesa de tamanho grande, ela tem 1,80m com 1,40m, então, quer dizer, não é tão fácil de carregar. Mas os cavaletes, então, o que que a gente precisa? O transporte para esse material e uma premiação. E um que tenha local, aí a pessoa que vai dizer, olha, eu quero duas mesas, eu quero quatro mesas, eu quero seis mesas, sei lá quantas mesas quiser, nós temos 14 mesas, nós podemos botar 28 pessoas disputando. Uma competição. Estamos em negociação de mais dez mesas. Então, a gente, vamos, vamos ter. E 2023 começou em alta, em alta, a prova disso está aqui. Nós estamos lançando isso aqui em absoluta primeira mão. Esse é o nosso manual do botonista. Eu titulei o livro de cabeceira do botonista. Aqui tu encontra regras, aqui tu encontra os códigos disciplinários, aqui tu encontra assuntos sobre futebol de mesa, o regimento interno da associação, o código disciplinário, o regimento do regulamento das competições. Então, isso aqui é o nosso piloto. A partir desse aqui, a gente vai elaborar, vai ser a bíblia do botonista nosso, né? A Mifume e de todos que quiserem, que isso aqui a gente vai fazer para negociar com outros. E também, a gente queria presentear o nosso amigo com o nosso mimo. Esse é para a sua galeria, tá? Obrigado. É um mimo que... Vocês dão o reflexo aí, né? Então, em cima disso aí, a gente está tratando o 2023 como um... Como é que se diz? Um ano... A decolagem, né? Maior, né? A gente já tem organizado várias competições. Temos um calendário montado. Temos competições com... Remanescentes, que tem competições que são anuais, né? Estão todo ano. E esse ano a gente vai... Já está programado para o final do ano, ou em outra data que as pessoas... Alguém quiser... Essa competição eu quero patrocinar, eu quero ter vocês e essa competição tem que ser conosco. Que é a homenagem ao nosso grande rei Pelé. Nós vamos fazer a Copa Pelé. A premiação a gente já está estudando como fazer, qual é o simbolo. Se é uma associação, uma entidade ou uma empresa qualquer quiser nos favorecer nesses detalhes de premiação e local para escutar, não tem problema. Só que a gente vai promover uma logo, uma marca, uma coisa que fique com a imagem do rei Pelé e a nossa competição. Demir, quase todos os esportes que a gente conversou aí tiveram um baque, digamos assim, né? Deram uma retroceder depois da pandemia. Vocês também sentiram isso? Tiveram perda de atleta? A pessoa se afastou? Foi muito grande, sabe? A pancada foi muito grande. Porque a gente, assim ó, nós tínhamos um grupo antes da pandemia, nós estávamos com quase 20 atletas. Chegamos a estar com 17, 18 lá. E depois da pandemia a gente reduziu a 5, 6. O pessoal se afastou e não voltou mais. O pessoal sentiu muito medo. Perdeu o hábito, né? Aquela coisa assim, né? De não poder estar junto, de não poder chegar. Mesmo que o nosso esporte, como assim a mesa tem quase 2 metros de comprimento, seria... Não teria problema. Teria distância regulamentar. Teria uma distância. Mas mesmo assim o pessoal sentiu muito. Isso que a gente, ó, quando a gente voltou em meados de 2021, a gente tinha álcool gel, a gente tinha máscaras, a gente tinha termômetro, a gente tinha todos os aparelhais. Nós temos um colega. E o protocolo. Todas. O André Bortolotto, nosso colega, é enfermeiro. Então, ele sempre nos orientou essas coisas tudo. A gente tinha todo, não tinha problema nenhum. Todo protocolo. Todos os protocolos para evitar. Mesmo assim a gente sentiu muito, foi muito. A pandemia afastou muitas pessoas. E reduziu, né? Sim. Mas depois a gente... E já, graças a Deus, assim, o passar do tempo já tá voltando ao normal. Nós estamos... Santa Maria é uma liderança na região, principalmente Quarta Colônia. E vocês, o que tem sentido em intercâmbios? Como é que tá o futebol de mesa em outros municípios da região? É o que eu te falo, né, Tess? A gente... A nossa maior dificuldade é transporte. Nosso material é um material muito grande. Então, quer dizer, se na localidade onde tiver alguém que queira participar e tenha condição de levar nossas mesas, nós vamos a qualquer lugar. Sim, mas eu te pergunto o seguinte, em outros municípios tem também clubes e associações? Tem, tem, tem. Aqui, em volta da cidade, o mais próximo que sabe que tem associação é São Gabriel. Tem a Alegrete, tem o Guaiana... Quarta Colônia aqui não tem. Quarta Colônia não tem, ainda não tem. Nós já estivemos tentando tratativas com alguém de algumas pessoas de lá, inclusive em Agudo, teve um cidadão bem interessado lá. Mas eu não... Não deu retorno, não foi muito... Assim, a gente nem... A gente só tratou a aquisição de mesa, essas coisas pra ele. Então, pra ele difundir lá, né? Mas não teve. Tem pessoas de fora que vêm e brincam com a gente, né? Quando a gente tá no shopping ali, nós encontramos gente de todo aquele local. Tem gente do Rio de Janeiro que veio nos jogar ali, brincar com a gente. E aí teve cidadão de Caçapava, e aí teve cidadão de Juí, de Cruz Alta. Esses locais todos se envolta aqui. Ah, eu joguei muito... Então, vamos jogar. Ah, mas eu moro lá, então... Fica difícil. E a gente já teve contato de outras pessoas querendo que a gente indique. Os locais onde fazem mesa, essas coisas assim. E como a gente adquire os materiais. Hoje em dia é complicado, porque aqui em Santa Maria, do tamanho que tem, se tu procurar em qualquer loja de esportes de Santa Maria, ninguém tem um botão pra te vender. Não tem, não tem. Tu vai numa loja... O próprio... Esses campinhos... A gente chama o estrelão, os panelinhos... Isso aí é uma dificuldade pra tu comprar, assim, em grandes quantidades ou coisas assim. E não é toda loja que tem também. É uma... Infelizmente é uma coisa que... Que dificulta, né? É pouco difundido, né? Por alguém... Até outro... Quando nós estávamos no shopping ali, nós chegamos na Paquetá... Paquetão? Desculpa falar o nome da empresa. Exato. A gente chegou lá e perguntou em casa, vocês tem alguma coisa? Não, não temos nada. E aí fazer o quê? Não temos como... Interessante seria se... Alguém... Em outras localidades, por exemplo... Pelotas tem fabricante de botão. Tem casa que fabrica botão, Pelotas... Rio Grande... Tem gente que fabrica botão. Em Santa Maria nós temos um ou dois aí que brincam de melhorar um time de botão, mas... Não tem aquele... Como é que se diz? Aquele lã... De ser um... Um produtor do botão. Não... Fabricar. E o botão hoje em dia... O material usado é um material de alta qualidade... O botão profissional aí... Ele custa caro. Ele custa caro. Tem material importado aí... Que um botão te custa 150, 200... Dependendo... Dependendo da qualidade. Um time de acrílico... Bem fabricado... Te custa 300, 400 reais... Um time completo. Então... É complicado. E a gente... Claro... É um brinquedo caro... Mas é um brinquedo que tu não precisa comprar o mais caro. Tu com o mais simples... Tu pode brincar também. E vocês acreditam que agora... Fazendo esse investimento nas escolas... A coisa... É... Divulgue mais, né? É porque... Popularize mais... É porque eu tive... E aí... Decorrência pode... Vem a gente que fabrica aí... Porque vale a pena. Sim... É que assim ó... É... Tem muita criança que não conhece o jogo de botão. Tem muita criança... Sim... E tem muito adulto... Ah... Eu já joguei isso... Fui campeão nisso... Pô... Foi campeão... Vamos jogar... Aí o cara... Ah... Porque tu vai me ganhar... Faz parte do esporte... Ou se ganha... Se perde... Ou se empata... Então quer dizer... A pessoa... Tem que saber administrar... O resultado que lhe é bom... E mesmo na derrota... A pessoa tem que reconhecer... Que do outro lado... Tem uma pessoa... Que foi melhor... Que jogou melhor... E que ganhou... Faz parte do nosso... Código disciplinar... Ao final da partida... Tu cumprimentar... Mesmo que tu tenha sido derrotado... Cumprimentar o teu adversário... Futebol de botão... É um jogo de dois... Sozinho... Tu não joga botão... Não tem como... Não é diferente do videogame... No videogame... Tu pega e coloca a motão na máquina... Tu joga... Quantas vezes tu quiser... Sozinho... Agora... O futebol de botão... Tu tem que ter o parceiro do outro lado... Tem que ter o botão... E aquele cara... É o cara importante pra ti... Ele é muito importante pra ti... Sem ele... Tu não joga... Então a gente tem que saber... É... Como é que se diz... Organizar... O teu resultado... E assumir... Assumir o teu... O resultado... Na mesa... Com honestidade... O que... Não é... A qualquer custo... Que tu vai ganhar uma partida... Tu tem que saber que... Errou... Errou... Perdeu... Perdeu... Se ganhar melhor... Mas... Todos os resultados são possíveis... Me diz uma coisa... Qual é a primeira competição... Que você tem pela frente agora em 2023? Nós começamos agora... Dia 28... Nós fomos... É... Fazer a primeira etapa da Copa Amifume... Que é uma etapa por... Por mês... Por mês... No dia 25... A gente vai ter um congresso técnico... Já acertamos... Vai ser lá na... Associação Pércio Reis... Lá... Os... Todos os inscritos vão estar lá... Onde vão receber o nosso... 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 Livreto aqui... E vamos... É... Discutir sobre a forma da competição... Tem muita gente chegando... Bastante gente nova... Então... A gente quer discutir sobre o formato da competição... O regulamento... Como é que ela é disputada... Como é que é feito os sorteios... Como é que é feita a contagem de pontos... Essas coisas... E depois a gente vai confraternizar lá... No dia 25... Lá no Pércio Reis... Lá na Associação Pércio Reis... E no dia 28... No sábado... É a primeira etapa da competição... E aí... Uma vez ao mês... Depois em março... A gente tem uma Copa... Em homenagem ao nosso... Amigo... Que faleceu algum tempo atrás... O Glenn Moraes... Engenheiro Glenn Moraes... E depois ali... Deslancha aí... Maio tem a Copa Cidade de Santa Maria... Depois tem... Junho tem... Champions... Depois tem Libertadores... E setembro tem... Agosto tem a... A participação que a gente faz... No mês de agosto com a Secretaria... Então a gente fica disponível para a Secretaria de Esportes... Onde eles quiserem... A gente vai lá... Bota uma, duas mesas... O ano passado a gente fez na Gari... Com eles... Fizemos uma etapa na Gari... E a... Ah, foi a Gari que nós tivemos fora... Exatamente... Essa que eu tinha esquecido... E depois... Aí a gente recolheu as mesas... Botamos oito mesas no shopping... Disputamos... Uma competição lá na... No campeonato da cidade... Lá no shopping... Praça Nova... E depois aí... Tem... No final do ano... As encerramentas... E se... Não for antes... A Copa Pelé... Que é o... Comemoração... Comemoração... Quer dizer... Entre aspas... Era uma homenagem... Por um ano de falecimento... Do grande craque... Beleza... Demir... Que legal que você veio aí... Vamos usar mais o espaço... Para a gente divulgar... Agora esse ano em 2023... A gente andou... Realmente... Parado aí... Por causa da pandemia... Retornando quase todos os esportes... E esperamos que vocês consigam... Obter o sucesso... Com essas empreitadas de vocês... A gente agradece a oportunidade... Tessis... E colocamos a associação... À disposição... Das empresas... Da... Comunidade em geral... Fora do... Do nossos espaços... A gente é... Como eu te disse... A gente só cobra... O transporte... Não cobra nada... Quer dizer... Ele só pede... Que as pessoas nos financiem o transporte... Uma premiação... Para uma competição qualquer... E dentro da associação... Lá na nossa sede... No Clube 21 de Abril... Todas as terças-feiras... A partir do dia 7 de fevereiro... Das 19h às 22h... Nós estamos disponíveis... Com mesa... Nós temos os botões... Nós temos todo o material... A pessoa chega... Brinca... Se diverte... Não paga nada... E aprende... E brinca conosco... Na melhor forma... E a gente agradece... A oportunidade que vocês estão... A empresa está nos propiciando... E... Ficamos à disposição... Sempre que for possível... Estamos aqui... Legal... Nós estamos indo embora... Deixando um abraço a todos... Amanhã estamos de volta... Com o nosso Zona Esportiva... Programa Zona Esportiva... Apoio Cultural... Umbra... Seja o protagonista... Da sua própria história... Ótica Santos... Visivelmente a melhor... Argos Veículos... A credibilidade... Você encontra aqui... Há mais de 28 anos... Usina... Suprimentos Industriais... Toda linha de ferramentas... Manuais... Elétricas... E pneumáticas... Marcialinho Insulfilmes... Aplicação de Insulfilmes Automotivos... Residenciais e Comerciais... Planeta Bola... A Casa dos Moleiros de Santa Maria... Changeco 2remos... A PEMALIão... Usina... Umbro... Usina... A Casa dos Moleiros de Santa Maria... Usina... Defiar...